Da sequência ao fortalecimento de uma verdade, de um propósito, eu manifesto todo o meu agradecimento, toda a minha gratidão por todos que fizeram parte dessa jornada e, sobretudo, ao povo paraibano que, numa manifestação que me sensibiliza profundamente, diz que confia em mim. Tem um significado enorme, profundo, quando tanta gente manifesta a confiança em uma postura, e um trabalho nas nossas ideias, na nossa verdade, no propósito, na crença de poder oferecer à Paraíba algo melhor. Então, a partir de agora, intensificar esse trabalho, não se dispensar. Eu tenho buscado estar sempre muito focado no que me traz aqui, o que me move nessa caminhada, nesse processo. Oferecer uma educação de melhor qualidade ao nosso Estado, fazer uma saúde pública com mais eficiência, com mais humanidade, reverter um cenário no combate à criminalidade. Isso que importa e é isso que vai nos preencher cada vez mais. Então, agradeço a cada um, parabenizo o nosso senador Efraim, que fez uma caminhada vibrante, com muito trabalho, com muita dedicação e entrega. Vai honrar a confiança do povo paraibano. Foi e tem sido muito fiel ao nosso lado, um grande parceiro. E digo desde já que vamos procurar todo o campo das oposições, todas as candidaturas de oposição. O senador veneziano, o Nilvan, o professor Adjani, o major Fábio, Adriano, Antônio, todos serão procurados para que a gente possa fortalecer um projeto de mudança para a Paraíba. A Paraíba, de maneira muito clara, disse que quer mudar. A gente assume essa responsabilidade de representar essa mudança. Nenhum ainda foi procurado nesse momento. Saindo daqui de João Pessoa, segue para Campina Grande. A partir de agora, a gente vai iniciar esses contatos, essas conversas e vamos procurar cada candidato no campo das oposições para poder fortalecer esse projeto.